Bem-vindos ao canal Chinelos Ninho. Tapa, a tesoura, eu tô usando esses cristalzinhos aqui, ó, eu não sei o tamanho ao certo deles, o pequenininho e o maiorzinho rosa, nylon 25, agulha, né, e pérola número 4, branca, tá? Bom, meninas, vim gravar mais um vídeo a pedido das amigas do WhatsApp, quem quiser entrar no meu grupo de WhatsApp, aprendendo e ensinando, é só deixar aí nos comentários o nome e o telefone com o DDD, que aos poucos eu vou adicionando, tá? Já tô no terceiro grupo de WhatsApp, que os dois já encheu, já fiz o terceiro, tá? Então, pra fazer essa florzinha aí da foto, eu vou usar esses balãozinhos de cristais, o menorzinho que tem, e um médio, tá? Não é muito grande, é o médio. Vou usar nylon 25, uma tesoura, pérola número 4, e agulha e o nylon, né? Então, vamos lá. Então, meninas, eu coloquei 12 pérolas número 4, dei uns 3 nozinhos, e passei meu nylon, ó, dentro da próxima pérola. Agora, minha linha tá saindo aqui, eu vou pôr no fio 8 pérolas número 4, branca, e um balãozinho pequeno e mais 8. Então, meninas, de vez 8 eu coloquei 9, decidi pôr 9, tá? Pus 9 pérolas número 5, número 4, um balãozinho do pequeno e mais 9 pérolas número 4. Agora, eu vou passar nessa pérola aqui, onde o nylon tá saindo do lado direito, eu vou passar do lado esquerdo, ó. Vou fazer assim, ó, pra vocês entenderem aí direitinho, tá? Vou fazer assim, vou puxar na agulha, ó, tô puxando, tá ficando assim, né? Agora, eu vou andar só uma pérolazinha aqui, a minha agulha anda só, aliás, vou andar duas, desculpa, vou andar duas pérolas pra frente. Como a minha mão tá suada, eu tô usando o ácido do alicate, tá muito calor aqui. Quem gostar, dá uma curtida, se inscreva aí no meu canal, tá? Agora, eu vou colocar a mesma coisa, 9 pérolas número 4, um balãozinho pequeno, mais 9 pérolas. Já venho mostrando. Então, coloquei 9 pérolas número 4, um balãozinho, mais 9 pérolas número 4. Vou passar nessa próxima pérola aqui, ó. O fio tá saindo aqui, vou passar aqui, tá? Sentir de lá pra cá, pra andar mais duas pra frente, né? Então, vamos lá. Agora, eu pego, ó. Passo aqui, dentro só de uma. Mas, se eu já quiser, já anda mais duas pra frente, ó. Ó. Passo já dentro de três logo. E puxo. Espero que vocês estejam entendendo, tá? Quem não tiver esses balãozinhos, pode ser pérola número 5, número 6. Tá? Aqui, quiser usar pérola número 3, e aqui é número... Número 5. E no meio aqui, pôr a 8, tá? Vai improvisando com o que vocês têm em casa. Aqui é só uma ideia, tá? Tô falando com balãozinho, porque eu tenho esses balãozinhos aqui em casa. Mas, pode ser outra cor. Pode ser pérola mesmo, tá? Não precisa ser esses balãozinhos, não. Porque, às vezes, tem lugar que não tem esses balãozinhos. Ó, como já tá ficando. Fiz duas, vou fazer mais uma. Nove pérola número 4, balãozinho do pequeno, mais nove pérola. Daí, vou passar... Né? A linha tá saindo aqui, vou passar uma pra trás e andar três pra frente pra minha linha sair nessa daqui, tá? E assim, eu vou fazendo até fechar aqui e já venho mostrar pra vocês. Pro vídeo não ficar muito grande. Ó, meninas, fiz seis pétalas. Agora aqui, eu vou enfiar minha agulha nas quatro primeiras pétalas desse lado da pétala. Ó. Fazer assim pra vocês verem direitinho. Ó, tô enfiando dentro das quatro. Agulha, sentido pra cima, pra fora. Ó. Puxei. Como é que roscou ali? Mais aqui, ó. Puxei, né? Minha linha tá saindo aqui agora, ó. Aqui em cima. Depois das quatro, né? Subindo. Agora, eu vou pôr um balãozinho. Um balãozinho. Então, coloquei o balãozinho, né? Subindo as quatro, coloquei o balãozinho. E vou descer quatro do lado de cá também, ó. Eu pego a agulha aqui. Ó. Conto quatro. Agora, em sentido pra baixo. Desço quatro. E puxo. Ó. Como tá ficando. Então, agora meu nylon saiu aqui no meio, né? Ó. Desci as quatro. Agora, eu subo mais quatro do lado de cá. Na outra pétala. Ó. Subo mais quatro. Na do lado, tá? E vou fazendo isso até finalizar essa florzinha. O ideal era fazer duas dessas, né? O certo. Fazer duas dessas. Aí, eu ponho um cristal. E desço do outro lado. Mais quatro, ó. Pego quatro. Desculpa, minha mão aí meia manchada de preto, gente. É que eu tingi meu cabelo. E desço aqui pro centro. Aí, como a menina me pediu no WhatsApp, o que ela quer fazer pra entregar a encomenda, eu parei tudo. Até de pintar o cabelo pra vir fazer pra ela. Espero que ela goste. A Maria, do grupo do WhatsApp. Ó. Meu nylon saiu aqui em sentido ao fundo. O miolo. Subo mais quatro. E vou fazendo assim até o fim, ó. Subo minha linha aqui. Ponho mais um balãozinho. Podia ser uma pérola número oito aqui, tá? E aqui na pontinha número seis. Aqui desço mais quatro do outro lado. Espero que vocês estejam entendendo. Que gostem do meu vídeo. Compartilhe, menina, pra ajudar meu canal. Divulga aí. Dá um like, tá? Muito importante pra mim o like que vocês dão, tá? Ou deslike também. Quem não gostar, não tem problema, tá? Vou fazer mais essas três. Já venho mostrar, tá? Pronto. Vou nair no céu aqui no meio, né? Já fiz as seis pétalas. O bom é fazer duas dessas, tá? Pra pôr no chinelo. Tá? Agora eu vou dar uns três nozinhos aqui. Arrematar. Esconder meu nó dentro da próxima pérola. E costurar no chinelo. Vou fazer outra dessa. Só não vou fazer que só sobrou três cristal do maior, né? Então, eu ia fazer e já mostrar pra vocês como ficaria, tá? Mas essa aqui é a ideia, tá? Espero que vocês tenham entendido, gostado. Essa aqui ficou um buraquinho aqui maior porque eu pus treze, mas é doze, tá? Aqui no miolinho é doze. Aqui eu pus uma mais pra você ficar esse abertinho aqui. Mas ela fica muito bonitinha. Aqui pode ser pérola número oito. Aqui é a número seis. E aqui é a três. Ou essa quatro mesmo que eu usei. Ou a cinco. Vai dar criatividade de cada um, tá? Pode ser de qualquer cor. Vai de acordo com o modelo do chinelo que você estiver fazendo. Depois eu ponho... Faço outra igual a essa, né? Mesma cor. E ponho no chinelo. Costuro aqui pelo meio. Com a pérola do meio. Aqui eu ponho uma pérola dez ou doze, tá? Aqui no meio. E costuro no chinelo. Espero que vocês tenham gostado. Continuem me seguindo no meu canal. Se inscrevendo. Tem meu blog. Blog esporte. Chinelos da Nise. Se quiser me seguir lá também. E tem meu Instagram. Chinelos Nise, tá? E minha página no Facebook também. Chinelos Nise. Muito obrigada. Que Deus abençoe a cada uma que assistiu o meu vídeo. Dá um like.